Tudo o que ocorre com o povo de Israel, ocorre com a igreja no aspecto espiritual. Todos que estão nos acompanhando pela internet, podem se tornar cião. Dizem que você se preocupe com o reino de Deus. Nós estamos travando uma luta contra o reino das trevas. Estamos tirando as pessoas do império das trevas para mudar de endereço para colocar debaixo do reino de Deus. Mas as pessoas não são resgatadas sem luta. Mas se você é aquele que se preocupa com o reino de Deus, você faz parte de cião. A igreja então precisa perceber a importância da palavra profética nesse momento final. Será como a chuva na hora certa para o Senhor abençoar a sua igreja e encerrar esta era. Eu quero ser um desses elementos responsáveis para encerrar esta era. Dar condições para o Senhor poder encerrar esta era. Eu não quero esperar mais. Não posso esperar mais. O Senhor pode esperar mais, eu não posso esperar mais. Por isso, irmãos, eu convoco vocês todos. Vamos trabalhar nessa direção. Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer E que Ele, enviando por intermédio do seu anjo Notificou ao seu servo João Eu acredito, irmãos, nessa versão para o tempo final Estamos no momento da era do Apocalipse E na era do Apocalipse, Deus está intensificando o trabalho Nos tempos normais Era um tubo para cada lâmpada Mas hoje no tempo de Apocalipse Nós temos sete tubos Para cada lâmpada Porque o Senhor ampliou muito o número dos servos Todos vocês podem ser esses servos Se vocês amam a palavra Digerem a palavra Fazem imersão na palavra Fazem imersão na palavra Praticam a palavra Vocês fazem parte desse vaso E aí vocês passam para a igreja Vocês sabem Quem matou Jesus? Quem realmente matou Jesus? Alguns dizem são judeus Judeus mataram Mas eu vou dizer para vocês, irmãos São esses judeus que estavam na liderança Sabe por quê? Quem estavam no poder? Tendo Jesus chegado ao templo Estando já ensinando Acercaram-se dele Quem? Os principais sacerdotes E os anciãos do povo Perguntando com que autoridade Fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Quer dizer Jesus na verdade, irmãos Foi morto Não porque ele ofendeu A lei de Moisés Não porque Ele falou alguma coisa Contra o que Deus estabeleceu No antigo testamento Não Ele na verdade Estava ameaçando Quem estava no poder Os principais sacerdotes E os fariseus Ouvindo estas parábolas Entenderam que era a respeito deles Que Jesus falava E com quanto buscassem prendê-lo Temeram as multidões Porque estas O consideravam como profeta Então eles queriam prender Sabe por que eles queriam prender? Porque eles se sentiram ameaçados Ameaçados Jesus expôs A hipocrisia deles Mostravam-se justos Praticantes da lei Mas eram falsos e mais falsos Eles combinavam Com quem Vendia animais Para os viajantes judeus Viajantes de longe Comprar animais Para oferecer sacrifício No tempo Eles faziam Uma combinação Com um comerciante Que vendia Animais Que traziam Que traziam para serem sacrificados Eles sacrificavam Alguns E a grande maioria Voltava para ser vendido De novo Porque eles estavam no poder Eles Achacavam As viúvas E ficavam com as suas propriedades Com seu dinheiro Irmão Você pode ler Mateus 23 Eu não estou falando aqui Sem base bíblica Quando se trata De Dar o dízimo De grãos De grande quantidade Uma plantação De trigo De cereais Eles não queriam dar oferta Porque é muito dinheiro É muita coisa Eles não se preocupavam Irmãos Em dar dízimo De hortelã De tempero Isso é mais barato Irmãos Eles são hipócritas E mais hipócritas Jesus chegou E expôs isso Eles estavam sendo ameaçados De poder Quem armou tudo Para matar Jesus Irmãos Eram aqueles Que estavam se sentindo Ameaçados por Jesus E Jesus estava expondo Essa hipocrisia toda Porque tinha se tornado Uma religião morta Estruturada Onde havia liderança Confortávelmente Instalado no poder E ali eles ganhavam Dinheiro ilícito Gozando dos privilégios E não queriam sair Mais do lugar Irmãos Infelizmente Assim é o homem E também Eles estavam com medo De que se eles Não conseguissem Controlar o povo Porque o povo Gostava de Jesus Se acontecia Algum tumulto O império romano Podia dizer Vocês Vocês não servem Então Para tomar conta Da judéia Eu vou mudar Para outra liderança Eles tinham medo Disso também Porque era um povo Dominado Irmãos Quem matou a Jesus É quem goza De poder De privilégios De quem está Na estrutura do poder Irmãos Infelizmente Na degradação Da igreja Caímos No mesmo ponto Gosta Do poder Da estrutura Do poder Privilégios Honrarias Criaram Criaram Uma classe Nobre Na igreja Estavam no poder Sentiram-se ameaçados Em perder Tudo que conquistaram Poder Privilégios Enriquecimento Ilícito Pois Jesus Nada falou Contra a lei Se não denunciou A hipocrisia Deles Os seus privilégios Enriquecimento Ilícito Em Mateus Capítulo 23 A decadência Do povo de Deus Também é originada Pela falta Da palavra Do profeta Isto é Mas irmãos O coração de Deus Era restaurar Esse povo E tudo que se refere A restauração Do povo de Israel Irá se concretizar Na segunda vinda Do Senhor No milênio Esse povo Vai ser totalmente Restaurado Só que Para com a igreja Essa palavra Sobre a restauração Do povo de Israel Tem que acontecer Hoje Tem que acontecer No final dos tempos Porque se não Houvesse Se não houver A restauração Do povo de Israel Deus Hoje Não há quem Encerre essa era Deus não consegue Fazer a sua vontade Não é Chegar Realmente Atender Tudo que Deus Quer fazer Entre nós Tecer aquele tecido De amor Edificação Da igreja E Deus conseguir Um lugar De habitação Do espírito Se não Houver uma igreja Que Ele quer Restaurar um povo Irmãos Deus não consegue Fechar essa era Portanto Não terá Sua segunda vinda Não tendo Sua segunda vinda Também não terá Restauração No povo de Israel Vocês estão Entendendo Como é importante Deus nos restaurar Antes Deus tem que Nos restaurar Antes E para nós A igreja Irmãos É nesse momento No final dos tempos Tudo isso Que nós vamos ler Irmãos Mas o Senhor Ainda vai restaurar Esse povo Só que Será no final Dos tempos E nós Temos que trazer Esse final Dos tempos A igreja É responsável Em trazer Né O final Dos tempos Por isso Irmãos O Senhor Precisava restaurar Esse povo Até hoje Eles estão Nessa situação Mas os remanescentes No momento atual É agora O que eles faziam Então vamos Se assentam Diante de ti Como de costume Né E ouvem As tuas palavras Mas não as põem Prática Não as põem Obras Pois com a boca Confessam Muito amor Mas o coração Só ambiciona Lucro Continua Cada um Defendendo Os seus próprios Interesses Eis que tu és Para eles Como quem Canta canções De amor Que tem voz Suave Bonita E tange bem Você Né E Mas não as põem Por obra Eles vêm até ti Para ouvir a palavra Do Senhor Mas eles vêm Para ouvir Na verdade Num show Você é um É um homem show Show man Você tem que Entretê-los Eles tem que gostar Do que você fala Tem que gostar Da sua eloquência Tem que cantar bem Tem que tocar bem Fazer um show Bonito para eles Mas eles Ouvem a palavra E não praticam O meu povo Vem a ti Como costuma fazer E se assenta Para ouvir A tua pregação Mas não coloca A palavra Em prática Com a boca Eles chegam A expressar Louvor E devoção Mas o coração Dessa gente Dá mais importância Ao lucro Estão ávidos Por ganhos Injustos Cada um ainda Em um estado De olho No seu próprio Benefício Seu próprio Interesse Seu próprio Lucro Para este povo O profeta Se assemelha A um poeta Que sabe Recitar Uma bonita Poesia Né E ou um cantor Romântico Que entoa Cântico De amor Irmãos Ainda Tem que se exigir Do profeta Uma voz Afinada E uma Bela voz Né Que canta Cânticos De amor Com bela Voz Se o profeta Desafinar Ah Não vou voltar Mais E ainda Esse profeta Irmãos Tem que tocar Seu instrumento Musical Virtuosamente Tem que tocar Bem Vocês entenderam? Eles vêm Para ouvir O profeta Irmãos Na verdade Eles vêm Ver o show Querem O que? Ser entretenidos Pela palavra Do profeta Irmãos Esse é o costume Dos egípcios Sim diz o Senhor Ai dos pastores De Israel Que se apacentam A si mesmos Não apacentarão Os pastores As ovelhas Irmãos Quando O povo Quando A liderança Do povo De Deus Gosta Da estrutura Do poder Gozam Dos privilégios Do poder Gozam Dos ganhos Ilícitos Que o poder Lhes traz A honraria Que o poder Lhes traz O respeito Dentre o povo Irmãos Eles não se preocupam Mais com as ovelhas Por isso Irmãos Eu tenho A falar Para você De um lado Você precisa Cuidar da estrutura Da sua igreja De um lado Você precisa Se preocupar Com ter uma boa Estrutura De serviços Na igreja Para poder cuidar Das pessoas Para edificar a igreja Não é isso? Precisa cuidar Mas não permita Que a estrutura Que você montar Na verdade É para cuidar Das pessoas Faça de você Né? Um amante Dos privilégios Que a estrutura Te dá Não torna você Uma pessoa Que gostou Né? Dos poderes Da estrutura Da honra Da estrutura Do respeito Que as pessoas Te dão Dentro dessa estrutura Esqueçam Nas ovelhas Você está aqui Para cuidar Das ovelhas E primeiro Você tem que tirar Ovelhas Das ruas Mesmo Irmãos Que o Senhor Nos tenha Agraciado E ter boas Estruturas Nas nossas igrejas Para cuidar Das pessoas Irmãos Os nossos olhos Nunca podem deixar De estar nas ruas Vamos para as ruas As ovelhas Aflitas Exaustas Doentes Enfermas Irmãos Estão todos Nas ruas Vamos cuidar Dessas ovelhas Rogo pois Aos presbíteros Que há entre vós Eu presbítero Como eles E testemunha Do sofrimento De Cristo E ainda Co-participantes Da glória Que há de ser Revelada Irmãos Nossa esperança Irmãos É a glória Que há de ser revelada A nossa esperança Não está em ter Gozado Dos privilégios Do poder Aqui Irmãos A nossa expectativa Nesta vida Irmãos Não é Para gozar Do respeito Gozar Do poder De honra Aqui na terra Da glória Dos homens Não Aqui irmão Nós estamos dispostos A sofrer Como pastores De ovelhas Um bom pastor Dar vida Pelas ovelhas Vamos nas ruas Irmãos Sofrer Não 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 Para tirar Algumas ovelhas Das carras Do inimigo Os principados E potestades Que estão Sob o comando De satanás Eles só vêm Para roubar Matar E destruir O homem E não tem amor Nenhum Pelo homem Irmãos Todas as pessoas Do mundo Irmãos Estão Exaustas Sofrendo demais Debaixo Do império Das trevas Todos Estão machucados Todos Estão Muitas vezes Sem Semimortos O senhor Mandou Seus sete espíritos Porque esses sete espíritos São as sete Toches de fogo Que ardem Diante do trono De Deus Em outras palavras Irmãos Deus O seu coração Arde pela situação Da terra Deus Quer Encerrar Essa era Essa era Da maldade Essa era Da mentira Essa era Que faz os homens Sofrerem Satanás Enganou Até a igreja Levou a igreja Ao fundo do poço A degradação Amar imposição Amar o poder Amar os privilégios Graças a Deus Irmãos O senhor Hoje nos restaurou E ele mandou Sete espíritos E essas sete Toches Irmãos Que ardiam Dentro do trono De Deus Hoje Ardem No nosso coração Se o coração Não está ardendo No meu coração Está ardendo Quem aqui Tem um coração Ardendo Porque os sete Toches de fogo O senhor soltou Como sete espíritos Para dentro De cada um De nós Então vi No meio do trono E dos sete Quatro seres viventes Entre os anciãos De pé Um cordeiro Como tendo sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são os sete espíritos De Deus Enviados por toda a terra Hoje irmão Nós temos os sete espíritos Enviados por toda a terra Em Porto Rico Temos os sete espíritos Em Timor Oeste Está chegando lá Na Austrália Chegando lá Os sete espíritos Na Europa Sete espíritos América do Norte Sete espíritos América do Sul Sete espíritos América Central e Caribe Sete espíritos África Sete espíritos Sete espíritos Sete espíritos A Ásia Acreditem O Senhor vai invadir a Ásia Vai arder Esse fogo vai arder Lá na Ásia Nos fará habitar Em Boa Terra Que é o milênio Irmãos O resultado De tudo isso Que nós estamos fazendo Irmãos Vai encerrar essa era E nós vamos ser Os que lutaram Pelo seu reino Em Sião Nós seremos O que? Arrebatados Como vencedores E reinaremos com Cristo Durante mil anos Apocalipse 20 Versículos 4 e 6 E irmãos Por que? Porque hoje o Senhor Está formando um exército Do vale de ossos secos Ezequiel 37 Irmãos Nós estamos aqui Porque Não terminou ainda Irmãos Embora tenha sido O Senhor tenha restaurado Nos dado um espírito novo Coração novo E mandado sete espíritos Mas tem uma guerra travando Satanás não está contente Está usando todas as suas Suas irmãos Para apagar-nos Mas irmãos Não vai conseguir nos parar Aqui está um exército Formado de ossos secos Estávamos todos mortos Secos Sem nenhum jeito Para lutar pelo reino Mas o Senhor nos deu vida Nos deu um espírito novo Nos deu um coração novo Nos deu os seus sete espíritos Nos deu Essas sete tochas de fogo Que ardem Diante do trono de Deus Como sete espíritos de Deus Irmãos Nós temos um exército Pronto Para lutar contra O reino de Satanás Vamos tomar essa terra De volta para o Senhor Amém Jesus é o Senhor Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti